Fala, oi pessoal, tudo bem com vocês? Fala oi, fala a gente veio ver quem hoje? Fala lá, meu amigãozão, eu vou ver um monte de amigãozão, tá bom? Fala beijo, tchau, olha quem veio com a gente, o Rodrigo, a Bia e a Jade, todo mundo veio ver quem? Meu amigão? Júlia, cadê amigãozão? Cadê ele? Olha lá em cima, Júlia, cadê? Cadê? Cadê ele? Lá em cima? Cadê? Você quer descer? Não. Cadê? 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 Fala, cadê? Vamos? Vamos, Júlia, subir! Aqui, ó! Sobe aqui! Vamos, Júlia! Vamos! É, vamos! Entra no túnel, mamãe vai lá atrás de você! Vamos! Vai, Júlia! Engatinhando! Engatinhando, filha! Isso, boneca! Espera aí, ó! Que tem um buraco! Vamos! Olha aí o buraco! Olha o buracão, Júlia! Deixa a mamãe passar você! Vamos! Cuidado com o outro buraco! Olha o outro buraco! Vai lá, escorrega! Olha o buracão! Qual cor que você quer? Afente! Afente! Bateu! O cu! Ei, Júlia! Ei, Júlia! Tá gostoso? Tá gostoso? E aí, Júlia! E aí, Júlia! Solta! Tchau! Música Minha mãe está comendo Você está comendo aqui? M&M's azul E você vai comer o que agora? O que o irmão vai buscar? Hã? Pizza Pizza Ai que delícia Fala pra você Sabia que eu gosto de pizza? Você gosta do que? Macarrão Macarrão Mas agora nós vamos comer o que? Pronto Mamarra Mamarra Não pizza Fala Eu fui no escorregador Eu caí meninas Eu fiz de dodói na minha orelhinha É Eu fiz de dodói na minha orelhinha É Mamãe ficou muito triste Que eu caí Né? Minha filha É Um beijo Eu quero pizza Você quer pizza? Eu também quero pizza Macarrão Ué Você quer macarrão Ou você quer pizza? Eu quero macarrão Tenhozinho Na bochecha então Alarma Bem-vindo Música Música Legenda por Sônia Ruberti